Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2083 de hoje. Quinta-feira, 6 de setembro de 2012, vamos à manchete. Mensalão em Guapimirim, dinheiro da merenda na casa do prefeito. Participar de milícia agora é crime. Botijão de gás, vai ser de fibra de vidro. Na sessão ataque, ponte afunda Flamengo. Essas outras notícias de capa de dia, você vai saber junto com algumas notícias. O site UFU Chipe, com a piadinha do dia. Hoje tem seu meu círculo da coleção Arte no dia, seu jornal o dia. E mais, hoje tem seu Coringa da coleção Pulse, da promoção Pulseiro do dia, seu jornal o dia. Coleção Arte no dia, seu jornal o dia. Hoje tem cartela com os. Junto a CESO, mais R$2,90, você receberá dois passos da separação. São produtos exclusivos para o seu. Ok? Como são todos os livros do seu jornal o dia. É claro que o seu, que vem na capa de um dia, com mais de R$9,90. Toque pelo livro da semana. E o livro da semana é 20 passos para a paz do Senhor, do padre Reginaldo Manzotti. Muito bem, muito bem, muito bem. E o Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais. O Jornal André Moinho já está lá pra você. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são, de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piandinha Pai e Filho O pai pergunta ao filho de 10 anos se ele sabe como são feitos os bebês. Ah, não quero saber, responde o menino nosso pranço. Prometo que você não vai me contar? Confuso, o pai pergunta por que o filho não quer saber. Este sou o samba. Quando eu tinha 6 anos, me contaram que não havia o coelho da páscoa. Aos 7 descobri que não existia fada madrinha Aos 8 anos me contaram que papai noel é você Se eu descobrir que os adultos também não transam Não tenho razões pra viver Ei, sinceridade, hein? As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Mensa, lã e guapimimim Dinheiro da merenda na casa do prefeito Joias, armas e 200 mil reais estavam na casa Nas casas do prefeito Da candidata do PMDB Ismeralda, com i, né? E do presidente do Legislativo Terceira da quadrilha de Júnior do Posto Preso em casa na Barra da Tijuca Passou de 48 milhões de reais Entre os 6 denunciados estão A candidata Ismeralda, com i mesmo, né? Ismeralda E o presidente da Câmara, Marcelo do Queijo Os intocáveis compravam veeadores por 80 mil reais Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Participar de milícia Agora é crime Prisão será de 4 a 8 anos Para quem financiar Ou participar de grupos paramilitares Câmara e Senado já aprovaram Na página 3 da Sessão Rio de Janeiro Afastados os PMs que atiraram Imposto Médico de Coelho Neto Comerciária Morreu Na página 30 de O Dia Botijão de Gás vai ser de fibra de vidro Recipientes leves são testados em 12 mil casos do Rio São Paulo e Porto Alegre No Caderno Automania Jack Motors vai lançar o G2 no Brasil Ou G não O J2 no Brasil Compacto chega em conta E completo Na Sessão Ataque Ponte afunda Flamengo Time rubro-neiro perde por 1 a 0 Está a 4 jogos sem vencer E ver Cris chegar perto Com desfalques Vasco arranca empate do Náutico 1 a 1 Agora só falta o Flamengo cair Para fazer a alegria da Paulistada Eita nós Flamengo é o único time do Rio Que nunca caiu No Campeonato Brasileiro Os outros 3 Vasco, Flamengo e... Bom, minuto Vasco, Fluminense e Botafogo Já caíram Fluminense teve até Teve até É... A coragem de cair para a série C Já o Vasco E Botafogo Caíram no máximo para a série B Né? No Brasileiro Muito bem Eita E agora As notícias do site Ofo Chico Avenida Brasil Max Marques da surra de cinto Da lancha Retirando um pacote de dinheiro Quando ele sai A esperta vai até o esconderijo E não deixa sequer Um tostão para o parceiro Logo depois Max vai até o barco E se surpreende ao ver Que seu tesouro não está mais lá Furioso Liga para o celular de Carminha Que está na caixa postal A xinga de vadia Vou acabar com a tua sacanagem E vai ser agora Eu fui no barco Meu dinheiro foi roubado Eu vi Quase um milhão Sabe do que mais? Quem vai financiar para essa família? Não vai ser a minha nem o Jordinho não Sou eu Afirma o marido de Ivana Personagem de Letícia Snard Carminha pede calma ao parceiro Que a vida não está afim de se tranquilizar Você nunca foi minha parceira Sempre decidiu tudo sozinha Me ignorando Me passando para trás Como fez agora Roubando meu dinheiro Que estava no meu barco Sua rata Ladra Acusa Max A vilã rebate dizendo que Dizendo que ele foi quem a traiu Por causa de uma porca ex-barco Max admite que só topou o jogo de mina Porque cansou das migalhas que a mãe te lhe dava Eu era leal a você Sempre confiei em você Porque eu sou mesmo um burro Estúpido E agora que uma grana de responsa Finalmente veio parar na minha mão Eu dei mole Confiei na rata de novo E de novo me ferrei Essa grana é a promessa De uma vida nova para a gente Mas a rata não quer saber disso A rata quer ficar aqui Nos seus piscos Ao meu dinheiro Para se vingar de mina Como para testemunhas Destruir a outra E poder sentar de novo No seu troninho de rainha do divino Essa é você Carmin Lúcia Sempre passando por cima de mim Como se eu não existisse A minha gera manda o parceiro Parar de drama Mas Max a segura com força E avisa que se ela não devolver A grana que roubou Ele vai contar tudo para o tofão Até que vai ser divertido Dizer para aquele Como eu passei esses anos todos Pegando a mulher dele Na casa dele Que ele bancou os dois Por isso que eu fiz Na esposinha dele Diz o malandro Vai Conta-se que você é homem Abra o jogo E fica sem nada Sem a grana da Nina Sem a minha grana A grana da Ivana Sem nada Provoca a vilã Max a garra da carminha Pega um cinto dela Que está sobre a cama Por enquanto Eu só vou te dar Uma surra de cinto Que nem seu parceiro Nil Fazia Quando a gente é a criança Afirma o malandro Que bate na comparsa Ela protesta Tenta fugir Sente dor Para imbecil Alguém vai ver Desgraçado Diz a megera Que morde o braço de Max Nosso pacto de infância acabou Sua anta Acabou Decreta Carminha O malandro Garange que terminou Há muito tempo E vai para cima dela Carminha dá um chute Nas partes do malandro Que caem no chão Mas quando ela vai fugir Max a segurar pelo pé O que a faz cair Em cima de um móvel Fazendo um barulhão Neste momento Ivana entra no quarto Max se levanta rápido Mas Carminha Continua no chão A irmã de Tufão Do início Quer saber o que aconteceu Eu caí Ivana Não tá vendo Diz Carminha Sendo ajudada Para a cunhada Max a olha com ódio E vai para a biblioteca Eita Geisa Ruda Mostra foto no twitter Parece um guaximin A lua passou o dia Fazendo tratamento Na pele do rosto Geisa Ruda Passou o dia Fazendo tratamento De pele pesado Em uma clínica de estética Em São Paulo E mostrou as fases Em fotos No seu twitter Ante ontem Não Na terça-feira dia 4 É ante ontem Terça-feira dia 4 A lua que faz parte do elenco da escola linha do Gugu na Record Mostrou uma imagem durante a noite com o rosto todo vermelho E se comparou a um guaxinim Depois do CO2 tomando oxigênio na pele E olha como ficou Tô parecendo um guaxinim Esse tratamento é tipo Como se você queimasse a pele Para descascar E nasceu uma pele nova Sem manchas e cravos E etc Coisa de louco né Que desse creme Está sentindo muita dor Mas fez a revisão Em seu microblog Que passaria um dia de mulherzinha Fazendo depilação alêvia Massagem moderadora Límpos sem corte Limpeza de pele Entre outros tratamentos Mulher Sofre muito Vai ficar bonita Gente Aff Maria Disse ela E agora A última do jornal Ani Amorim E a última do jornal Ani Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Supernani tranca Adolescente em uma cabine Na Avenida Paulista A ação é uma espécie De tratamento de choque Para uma mãe superprotetora No programa Supernani Do SBT Que vai ao ar Este sábado Às nove da noite Dois adolescentes São trancados Em uma cabine de vírus Na Avenida Paulista Em São Paulo Mas não por ser então Levados a ponto De precisar E ser controlados Dessa forma O objetivo de Chris Pauli A educadora da atração É dar um baque Na mãe superprotetora Dos dois Que o sufoca A ponto de não deixar Fazer nada Sem sua supervisão Enquanto os jovens Dezenove e quatorze anos Sofrem com os cuidados Excessivos A filha mais nova De quatro anos Aponta bastante E faz muita birra Se a mãe peca Pela preocupação O pai falha Por não acompanhar De perto A educação dos filhos Já que passa o dia Todo fora E prefere Não se envolver Nesta questão Muito bem Muito bem Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2083 De hoje Quinta-feira Dia 6 de setembro Véspera Se abre independência De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Tua vida Abençoada Abençoada A cobertura Angelical Contigo Assim é Ababai Fui Abençoada 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 Obrigado.